Olá, o nosso convidado de hoje é o cineasta António Pedro Vasconcelos. Olá António, muito obrigada por ter aceito este convite. É uma enorme honra termos aqui uma pessoa com tamanha sabedoria neste nosso canal. É da idade. Como é que uma pessoa que vem de uma família de juízes quer seguir cinema? É difícil de explicar, não sei se são coisas genéticas, se não. O meu pai era juiz porque o avô era juiz, não sei se o bisavô também era juiz. E eu próprio comecei por andar na faculdade de Direito. Porque na altura, portanto, quando eu era jovem e tinha existido a minha carreira, havia só duas opções que depois se desdobravam, que eram letras e ciências. Portanto, nas letras que havia o direito e as letras propriamente. Nas ciências eram medicina, engenharia e tudo e fora. Mas não havia muitos cursos. Nós, os jovens hoje, não tenho noção. Hoje em dia há milhares de cursos, não é? E as pessoas que tinham alguma aspiração social e ganhar dinheiro e ter uma vida, enfim, confortável, tinham que ter um curso superior. Mas não era acessível a toda a gente, não é? Tudo o resto eram profissões menos nobres, digamos assim. E o cinema, o cinema ainda por cima era uma coisa em Portugal que não só estava limitada pela censura e, portanto, que não atraía pessoas como eu, que, apesar de ser jovem, não gostava de ser assurado, de ter esses limites. E, portanto, foi uma aventura arriscadíssima. Mas eu chego ao cinema porque eu era um grande consumidor de história. Eu o direito interessava pouco, ainda andei três anos em direito, mas nunca liguei àquilo. Foi quase forçado. Hã? Foi quase forçado. Foi, mas os meus pais também eram para me defenderem. O direito, apesar de tudo, era uma profissão, porque tinham as saídas profissionais e tal. O cinema era uma fantasia, não é? E, portanto, mas eu... A minha paixão eram as histórias, a ficção. E eu até comecei por me interessar mais por livros. Ainda hoje a minha paixão são os livros. Não há um dia da minha vida que eu me lembrem que eu não tenha lido, pelo menos uma hora, pelo menos 20 páginas de um livro. E ao cinema não vou ser. Mas o cinema atraiu-me muito porque era uma coisa mais moderna. E atraiu-me, sobretudo, porque contava histórias. Mas contava histórias em que nós não tínhamos que imaginar até lidar com zero de escrita. Tinha-me lá ali à frente, não é? E passava pelos atores. Os atores me fascinavam. Porque eu confundia os atores com os personagens. Portanto, o cinema atraiu-me logo. E a partir daí, digamos, hoje, eu decidi que era a vida que eu ia fazer. E não houve nada que me dissuadisse. Portanto, anunciaram os meus pais que iam fazer cinema. Foi tudo ao mesmo tempo. Vou fazer cinema. Vou-me casar. E vou viver, portanto, sozinho. Mas dava-me e continuei a dar-me. Lindamente, porque os meus pais eram pessoas extraordinárias. Continuam a ser aceito. Continuam a ser aceito? Sim. Foi aceito. Quero dizer, os meus pais ficaram desgustos. Estavam preocupados. Como é que tu vais viver? Disseram, cá-me é de Zé Nascar. E consegui dizer Nascar, porque tive, digamos, a sorte, não há uma parte mérito, mas sobretudo a sorte, porque eu, entretanto, comecei a escrever e, portanto, comecei a ser minimamente conhecido, se foi crítico e tal, e pedi uma bolsa e a Goubenka nesse ano abriu um concurso para a Bolsa de Cinema. Eu fui o primeiro bolsairo da Goubenka, então fui estudar para Paris. Tive dois anos e meio em Paris e isso foi decisivo na minha vida, porque abriu um horizonte. Vocês não imaginam, vocês da vossa idade não têm ideia do que era o jovem que naquela altura tinha a vossa idade, o que era Portugal e o que era Lisboa. Não há descrição, era província, 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 no seu pior, cinzento, pessoas tristes, um universo abafado, não podíamos ler os livros que líamos, não podíamos ler os tempos que líamos, não se podia ir ao café porque havia, não ia dar um bufo, ouvir o que a gente estava a dizer, amigos nossos eram presos indiscriminadamente, nunca sobrou. De repente, chegas a Paris, liberdade, cultura, tens acesso a todos os livros, a museus, a filmes, a tudo, portanto abriu-me completamente a cabeça, abriu-me os horizonte, comecei a ver filmes a sair da Cinemateca e tal. E depois quando voltei fiz-me à vida, tive esperado uns anos até que o regime caísse. Antes disso consegui fazer ainda algumas coisas, instrumentais, às setenta, mas vivia sobretudo de fazer publicidade, era uma maneira de ganhar dinheiro e de fazer a mão, digamos assim. e de crítica, escrevi crítica, antes não mais, e aproveitei também para ir a festivais, ir a cobrir os festivais, sobretudo de Veneza e de carne, o que me dava também para viajar e para conhecer os realizadores, enfim, produtores, etc., portanto foi uma experiência extraordinária. E depois, no 25 de Abril, abriu completamente... Foi no 25 de Abril que pôde assumir essa sua paixão pelo cinema de forma liberal? Sim, livre, sim. Quer dizer, apesar de que nós no cinema, e em Portugal, muito marcadamente, estamos condicionados pelo dinheiro. Claro. O cinema, apesar de tudo escrever um livro, se eu tiver uma grande paixão, tiro umas horas do dia, escrevo e tal, e depois tento encontrar o editor, mas o investimento é incomparavelmente menor. E em Portugal o cinema, até na atualidade, é apoiado? O cinema em Portugal é uma miséria absoluta. Nós somos o país da Europa e, de quase certeza do mundo, com as piores performances. Não há nenhum país como nós. Nós somos... Não há nenhum país na Europa, por exemplo, em Portugal, o Estado não mete um sentido para o cinema. É uma coisa inconcebível. E de que forma é que isso é justificado? Eu imagino que... Não, é porque... Porque se não metem, não... Não metem. Quer dizer, as pessoas pensam que o Estado mete dinheiro no cinema e na televisão, mas não mete. Portanto, por exemplo, a televisão é paga com a taxa que nós pagamos na electricidade, como em todo o mundo. Há uma taxa, não é? Mas, além da taxa, há duas outras fontes de financiamento, que é a publicidade e a RTP tem 15 canais. As pessoas não sabem disso. 15 canais. A RTP tem 15 canais porque é rádio e televisão. E na maioria dos canais não há publicidade. Portanto, a publicidade no financiamento da RTP é mínima. É quase insignificante. E depois, havia... Houve uma época em que havia um apoio do Estado, porque o Estado tem obrigações, enquanto serviço público, de, nomeadamente, ter canais internacionais e na área da cooperação. A RTP África, a RTP Internacional, a Rádio África Internacional, os próprios, as zonas dos Açores e a Madeira, os canais dos Açores e a Madeira, tudo isso são obrigações do Estado e que o Estado devia pagar o orçamento. E, portanto, o tempo pagou o orçamento, mas, entretanto, o Passo Coelho abriu isso e ficou. Portanto, hoje em dia, o Estado mete cedo no cinema. Ou seja, para fazer é preciso existir verdadeiramente paixão, mas... É preciso haver uma grande paixão, porque, para já, as regras são completamente aleatórias. Tu nunca sabes. Não há uma indústria. Portanto, não há relação nenhuma entre o mérito e as oportunidades. Pode ser o melhor do mundo, mas é o Estado que decide a quem é que dá o dinheiro. Quem é o melhor do mundo para o Estado. Exatamente. Portanto, é um absurdo total. E o Estado é uma entidade abstrata. Depois nomeia cinco jurados que ninguém sabe. Quer dizer, nós sabemos quem são, mas que se responsabilizam das decisões, tomam decisões completamente arbitrárias e decidem. Hoje firma este, é caberente, não aquilo, não sei. E, portanto, há cineastas, por exemplo, que são completamente condenados. Não tenho hipótese nenhuma. E, portanto, é um sistema completamente absurdo. Quer dizer, ninguém é atropelado pelo Ministério da Cultura, que, por sua vez, não mete um cêntimo. Mas apropria-se das taxas que obrigam os operadores a pagar. E apropria-se delas, mete-se nos orçamentos, transforma taxas a impostos. E, com isso, paga a Cinemateca, o Instituto de Cinema, etc. O que resta é para dar à produção, com critérios que são critérios do Estado. Portanto, é uma herança do Marcelo Quintana e, talvez, do Ministério do Arão, do 25º do Arão Sul. Portanto, se, por exemplo, amanhã se soubesse que o Estado até decidia quem é que escrevia mas quer pintado ou quer acompanha música, as pessoas mandavam salário. Claro. Mas no cinema é isso. No cinema é assim. Muito, possivelmente, os pesquisas de música têm percepção. Não, não temos. Não, não temos. Nós somos muito pouco curiosos, muito pouco programados. E, portanto, as pessoas habituadas são vivendo, não são vivendo, com orçamentos que são, no mínimo, dez vezes inferiores à média europeia e com resultados que são catastróficos. Nós temos o pior índice, um dos piores índices do mundo, o pior da Europa, em termos de espectadores para filmes nacionais. No ano passado, por exemplo, tivemos 1,67% da média europeia, 23% para filmes nacionais. Portanto, os franceses vão ver 23%, no caso francês são quase 50%, mas a média é 23% para filmes nacionais. Os portugueses vão ver 1,67% de filmes portugueses. Portanto, é uma catástrofe. Mas o António Pedro ainda assim acredita, continua a produzir, consegue acompanhar... A produzir, agora não produz, realiza, sim. O ritmo, exatamente. Sim, mas neste momento até estou numa fase de repensagem. Sério, sim, vou continuar. Mas ainda o ano passado o Parque Maior, por exemplo, esteve com salas cheíssimas, fez um hotel belíssimo... Não teve tanta coisa, porque o filme foi muito mal lançado e foi lançado numa época péssima. Foi uma decisão do produtor. Ou seja, o filme foi talvez um dos meus maiores sucessos da minha carreira para as pessoas que o viram. Exatamente. As pessoas que o viram, a reação foi... Enfim, houve dois ou três filmes meus, o Jaime, o Dado do Morto, que talvez os jogados não têm vertigias e o Parque Maior. Mas o Parque Maior foi talvez aquele que teve as melhores reações. Mas do ponto de vista de bilheteira não foi um filme muito... E ajudou, por exemplo, do... Acredita, dar destaque e espera não estar a cair dinheiro. Sim. Por exemplo, à Daniela de Alcior, ou seja... Ah, sim, sim. Ajuda muito os jovens e continuam a acreditar e... Porque o filme, ela depois mostrou o filme, o agente dela mostrou o filme ao produtor e viu-a e... E pedou nela, mas... Mas em Portugal não teve... Não teve porque foi muito mal lançado. Foi muito, muito mal lançado. Foi lançado na pior época, foi muito mal lançado. Mas é o que eu digo, quem o viu, de facto, custou imenso. Agora, é um filme, por exemplo, que eu até tenho vergonha de dizer o Orçamento. Porque nós tivemos que reconstruir o Parque Maior. Só isso custou à volta de um quarto do Orçamento. Reconstruir o Parque Maior, porque o Parque Maior está destruído, não é? Como é que eles passavam nos anos 30, era preciso reconstruir o Parque Maior. Isso é uma coisa que em Portugal não se faz, portanto é uma loucura. E o Orçamento do filme, em qualquer país da Europa, a Espanha até a Suécia, teria custado 20 vezes mais. Mas sem qualquer dúvida. E onde é que vai buscar essa motivação para? Por exemplo, acredita tanto nos seus projetos, acredita tanto naquilo que vai trazer ao ponto de ainda reconstruir o Parque Maior. É isso porque, ouve lá, é assim... Eu tenho uma paixão por contar histórias, é uma das duas, e por consumir histórias. Continuo a ler, ler, ver filmes e tal. Vou menos ao cinema hoje, porque os filmes... Há poucos filmes me atraiam. Há séries que são boas, mas não é sempre que tenho tempo para ver uma série de continuidade. Às vezes guardo isso para as férias e tal, mas gosto muito de ler histórias, de ver histórias, de ouvir histórias e gosto de contar. Foi isso que me levou, aos 18 anos, a decidir fazer cinema. Portanto, eu adoro contar histórias. E adoro contar histórias que quero partilhar com os outros. Porque ele interessa-me cada vez mais por aquilo que vejo à minha volta. Os meus filmes tocam sempre em problemas, digamos, que a partir das pessoas são sensíveis. Quer dizer, por exemplo, o Jaime é sobre um problema que me chocou na altura, que foi, digamos, que era um cancro da sociedade burguesa, que era a exploração do trabalho atrativo. Por exemplo, me chocava. E de facto havia muita exploração do trabalho atrativo. Depois fiz um filme sobre os imortais, fiz um filme sobre o regresso dos soldados na África, que é uma coisa que é terrível. Todas as guerras, existem todas as guerras. Os soldados que poderia dar um coirão, como se diz, começam a morrer e virem com perturbações, com ferimentos sagrados, etc. E depois são descartados na sociedade. Isso acontece em todas as guerras e em todos os países. E, portanto, é a intenção de fazer um filme sobre os chamados, aquilo que eu chamo, o regresso dos heróis. Ou seja, os tipos que foram os heróis e depois vêm e sentem-se perdidos, que é os imortais. Depois fiz um filme sobre aquilo que era a minha visão na altura do que foi, digamos, o triunfo do liberalismo, do ultraliberalismo, depois da queda da União Soviética, que é o Colgate. É uma história inspirada na história da Monica Lewinsky com o Clinton. Sabe, Monica Lewinsky escreveu o disco para obrigar o Clinton a revogar as leis que regulavam a banca. E, portanto, eu percebi que o capitalismo predador tinha ganho de uma maneira completamente descontrolada e que isso ia afetar na nossa sociedade. Portanto, fiz um filme chamado Colgate Lewinsky. Depois fiz um filme sobre esta coisa das retletas da televisão chamado Gabriel e Paparazzi. Depois fiz um filme durante o Passo de Coelho. Foi o período mais negro na história de Portugal recente depois do Salazar. Aqueles quatro anos foram um atentado, uma ofensa aos brasileiros. Fomos tratados como se fôssemos os responsáveis da crise. E que foi, no fundo, uma coisa que serviu apenas para vender as nossas empresas públicas todas. Nós somos o único país que não tem hoje uma única empresa pública estratégica. Foram vendidas ao desbarato, sob o pretexto de que era preciso pagar a dívida. E que não se viu. O valor das privatizações todas deu para pagar um ano dos juros da dívida. Quando o pretexto foi zero. É claro que foi para vender. Foi um negócio absolutamente ruinoso, que é extraordinário. Mas temos muito mais restaurantes de sushi. Mais chineses. Está bem, mas digamos... Ah, eu estou a brincar. Não, eu sei, mas... Temos muito chineses para aí. Não, eu... Para, chineses, brasileiros, tudo. Venham todos. Uma coisa é abrirem negócios e as pessoas gostam de terem oferta. Eu sou pelo mercado. O que eu estou a falar é de empresas estratégicas. Nenhum país vende as águas. Nenhum país vende a eletricidade. Nenhum país vende a energia. Nenhum país vende os correios. Nenhum país vende os aeroportos. Muito menos vendemos tudo ao mesmo tempo. E nós vendemos tudo. Tudo. Sabes quanto é que foi... Vendemos a TAP. Eu, por acaso, envolvi-me nisso e consegui... Digamos, consegui. E eu e os meus colegas conseguimos, apesar de tudo, que o governo se comprometesse, este governo se comprometesse a reverter o negócio da TAP. Mas a TAP foi vendida... Sabes quanto é que foi vendida a TAP? Por um quarto do passo do Jackson Martínez. O Jackson Martínez tinha sido vendido por 40 milhões. A TAP foi vendida por 10 milhões. E as pessoas, se calhar, não tinham muito jeito para o negócio. E... Não, tiveram. As pessoas envolvidas tiveram muito jeito para o negócio. Porque uma das componentes da venda, o pretexto é que a TAP estava falida. E é uma empresa estratégica. E a própria União Europeia não autoriza a que seja vendida. Mais de 50% de um cidadão estrangeiro. E foi vendida a um cidadão estrangeiro. Que enganou todas as autoridades que se deixaram enganar de propósito. Foi um brasileiro. Um americano brasileiro. E uma das razões por que a venda foi tão barata é que quem a comprou comprometeu-se a investir umas largas centenas de milhões de euros e a ficar com a dívida. Ora, como o brasileiro não tinha qualquer crédito na banca, acabou por ser o governo a ficar com a dívida. Que é um crime. É um crime. Nós apresentámos uma vez sem crime. Mas isto é a propósito do Passo de Coelho. E, portanto, dizer que eu fiz um filme que é um filme que de uma certa maneira... E foi um filme que teve imerso sucesso precisamente por causa disso. Porque tocou muitas pessoas. Que era o Os Gatos Não Têm Vertíges. Que era, no fundo, um filme em que eu fazia passar uma mensagem às pessoas que era o oposto daquilo que o governo do Passo de Coelho, apoiado pelo Calaxila, fez passar. Era um filme que criava um ambiente de empatia para as pessoas. Quando a mensagem do... Depois era desprezo para as pessoas. Olha, não há trabalho, emigrem. Gastaram demais, agora paguem. Quer dizer, foi uma coisa sinista. Portanto, isto para dizer, o Parque de Maier, por exemplo, é um filme que eu fiz. Não só porque eu gosto muito da revista e hoje em dia as pessoas já não sabem o que representou o Parque de Maier, representou a revista, etc... Mas é muito português, é muito nacional. É, é uma coisa muito... Sim, a revista há noutros países, mas a revista à portuguesa é, de facto, muito português e é ultra popular. Mas o objectivo do filme, através do seu portexto da revista, era de... Eu fiz esse filme a pensar nos pais e nos professores. Porque a minha ideia é que os pais e os professores levassem os filhos e os alunos a ver o filme. O meu filme era feito para os jovens. Português e até mais jovens, que já nasceram com a liberdade e com a democracia e que não fazem ideia do que foram 48 anos de ditadura e de repressão. Portanto, o filme passa-se em 1933, precisamente no dia em que o Salazar fez aprovar, de uma maneira completamente viciada, a Constituição do Estado Novo, que consagrará a repressão. A repressão policial, a repressão dos costumes, a repressão política, a censura, tudo. A partir daí, a liberdade passou a ser uma palavra que podes escrever, não podes exercer. E, portanto, foi uma questão absolutamente sinistra. E o filme foi feito para que os jovens percebessem que a democracia não há um dado adquirido. Exatamente. Foi um papel muito sofrido. Foi um papel que todos nós tiveram que defender para que nós agora... Exatamente. 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 Para que nós agora o vivamos de forma leve e livre. É evidente que há muita gente que está desgostosa com o estado das coisas e com toda a razão. Mas a grande diferença é que nós hoje podemos manifestarmos, podemos discordar, podemos... Antes nós estávamos desgostados e éramos vítimas de uma repressão feroz. Só que, com uma petista há pouco, eu estava num café a falar com um amigo e estava sempre a olhar para trás. Porque havia bufos por todo lado. E um dia, às seis da manhã, batiam-te à porta e levavam-te preso, sem explicar porquê. E o António Pedro é cineasta e conseguiu ser, de forma tão brilhante, exercer uma profissão... Quando ainda nem sequer havia escolas de cinema em Portugal. Não havia nada disso. Não, eu sou a autoridade. Exatamente. E a verdade é assim que foi tão bem. Mas, atualmente, há... Há. Em Portugal, para essas pessoas, o que é que têm a dizer? Olha, eu... Continua a ser igualmente duro? Vamos lá ver. Eu não sei se estou a dizer isto, mas acho que as escolas de cinema que há, a mais importante, porque é pública, é a Escola de Cinema do Conservatório, a Escola de Cinema Superior de Cinema de Teatro. Que é uma coisa que eu critico de alto a baixo. É uma coisa completamente fora do tempo, fora de tudo. E é grave porque formata a cabeça dos alunos com uma ideia de cinema, enfim. Depois há algumas escolas privadas que até têm alguma qualidade, mas que são muito técnicas. E o cinema tem essas duas componentes. Técnicas. Mas, por exemplo, montagem ou filmar. Tu tens de saber mexer numa câmara. Para montar, tens de saber mexer num computador. Mas tu não filmas com a câmara nem montas com o computador. Tu filmas com a cabeça e montas com a cabeça. Claro. Portanto, tens de saber o que é que és da fotografia. Tens de saber o que é que és da montagem. E depois tens de ter os instrumentos. Eu, por exemplo, tocar um instrumento tenho que aprender. Eu tenho ali um piano, não sei, e todos os anos penso que vou aprender a tocar piano. Eu gostava muito de aprender a tocar piano. Mas, se eu quisesse compor piano, eu tenho que saber, tenho que ter a música na cabeça. Não há robôs. Se calhar os robôs daqui a uns tempos compõem melhor do que o Beethoven. Mas, por enquanto, ainda não. Portanto, as escolas têm ou uma componente extremamente teórica, que é péssima como é a Escola de Cinema e Teatro, ou então têm uma componente demasiado técnica. Estás a perceber? E, portanto, por outro lado, os jovens, as condições que têm cá fora são um desastre. São as piores, eu ia dizer, do mundo, mas olha que não deve ser difícil dizer que são as piores coisas do mundo. Nós somos o país que tem os menos espectadores. Já te disse, nunca tivemos uma nomeação para um Oscar. Há poucos países no mundo que nunca tenham feito sequer uma nomeação. Não, não falta prémio. Nunca tivemos um grande prémio, nem de mesa, nem de carne. Há países como, sei lá, o Kampoche. Mas, com certeza, não é por pouca qualidade? Porque nós temos qualidade. Não, é porque... Falta visibilidade? Porque não... Não, é porque não há angústia. O financiamento é escasso e está na mão do Estado. Ou seja, o Estado decide quem é que filma. Isto é uma coisa completamente absurda. Quer dizer, só na Coreia do Norte. O Estado diz, olha, filma este, filma aquele. Eu estou a dizer isto e eu, nos últimos anos, não tenho razão de queixa. Então, para os nossos jovens, o que é que eles podem fazer? Portanto, isto até me dá outra autoridade para falar. Eu me dou a queixar porque não me dou dinheiro para filmar. Neste momento estão-me tão a apoiar... Eu estou a dizer é que os jovens, conheço jovens cheios de talento. Não há nenhuma relação entre o mérito e as oportunidades. Claro. O talento não é necessário. Tu podes ter de ser o melhor cineasta e ter o maior talento do mundo e não ser chumbado. E depois, se há coisas nos júris, por exemplo, outro dia estive a ler um artista plástico que concorreu com o comentário e ficou em sexta ou não sei o que. E depois, no ano seguinte, voltou a concorrer e ficou em sexta ou não sei o que. Claro. Portanto, isto é um delírio. É os olhos de quem vê? Eu... Portanto, não é possível. Tu sustentares uma profissão numa coisa com esta aleatoriedade e com esta fragilidade. E, portanto, eu... O grande conselho que eu dou a jovens... Porque é jovens com imenso talento. Nós temos em Portugal grandes atores, excelentes argumentistas, temos até alguns bons reajadores. Temos técnicos absolutamente extraordinários. E, depois, não há oportunidades. Portanto, eu... A dar algum conselho aos jovens é que eles tomem consciência do absurdo e da miséria que é a situação do cinema e da televisão em Portugal. E que eu estou... Eu espero não morrer sem haver uma geração que tenha consciência disto. Portanto, diga que o rei vai no... E que reivendica com outras políticas para o cinema. Porque as políticas para o cinema... E, depois, há muita gente que se acomodou a isso. Porque há algumas pessoas que vão tendo subsídios, etc. Eu... Há 12 anos para cá que ninguém me chuma. Portanto, tido subsídios. Pode ser que esteja a dizer isto e pôr. Estaria a chumar. Mas... E isso dá-me outra autoridade para falar. Sabes? Porque eu não estou aqui... Eu teria poder estar aqui a caixar-me. Ah, o cinema está péssimo. Não tenho dinheiro para filmar e tal. Não. É a realidade. Até não. Nos últimos 12 anos fiz 6 filmes. Quer dizer, uma coisa... Fiz mais do que nos outros anos todos. Simplesmente é injusto que seja o Estado decidido. Depois há muito pouco dinheiro. Há muita pouca visibilidade. Depois pagam os juros. Tu sabes quantos filmes portugueses tiveram ano passado? 40 filmes. 40 filmes. Não. Houve um filme que fez 27 espectadores no país inteiro. Outro que fez 44. Outro que fez 100. Outro que fez... Bom, quer dizer, eu não quero estar a falar aqui dos colegas, a dizer mal, mas há qualquer coisa que não está bem. Claro. Portanto, fazer 1,67 espectadores num país como Portugal, que apesar de tudo, em termos de nível cultural, na Europa, noutras áreas tem índices muito melhores do que muitos países que chegaram à democracia recentemente, nomeadamente os países do Oeste, e que estamos a ser batidos por eles. para não falar na Turquia, ou em Marrocos, ou no Coreia do Sul, ou no Japão, que tem às vezes 60%, 30% e 40% de espectadores, mas temos 1,7. Nos melhores anos temos 2,3, 4. Ou seja, no fundo é para que os jovens não desanimem e percebam que o problema não está neles, mas sim, em toda a possibilição. Exatamente. Eu, quando dou aulas, a mensagem que passa é esta. Eu vou-te contar uma história. Uma das aulas que eu dava e deixei dar era aulas de atores, formação de atores. E todos os anos chegava ao fim, fazia um exercício com eles, e a escola tinha 20 alunos, e havia sempre uma média de 3, 4 alunos que eu percebemos. Óbvio, pá, esses tipos são fantásticos. E podem ir longe, porque são muito alunos, muito alunos, têm potencial fantástico. E eu tinha mixed feelings, e acabei por não dar aulas. Porquê? Porque eu disse assim, pá, eu, esses tipos são fantásticos. Mas, quando saírem daqui, o meio, a única oportunidade de precisar é fazer a telenovela. E a telenovela é um produto do terceiro mundo. Com todo o respeito das pessoas que trabalham na telenovela, e que são profissionais de tudo, e ainda bem, porque, ao menos, estão trabalhando. Mas, a telenovela é um produto do terceiro mundo. A telenovela é o equivalente à sora da lentejama. Porque é o que tu podes fazer com o dinheiro que há. A telenovela dizemos, o que é que fazem? Coitados, não têm mais o que fazer, não é? Tinham. Misturam tudo. E atenção, é a sorda, eu adoro a sorda. A sorda, as migas e as coisas. O pão da véspera, água, azeite, alho e coentos. Depois, às vezes, quando têm dinheiro, metem um ovo. Quando a filha se casa, metem uma aposta de bacalhau e tal. E vivem com isso, como os países pobres inventaram todos eles. A Itália, o Sul, Napos, não sei o que, inventaram a pizza. A pizza é um bocado de pão, depois um bocado de tomate e tal. E depois, quando tens dinheiro... Eu vou lá. Eu vou lá. E, portanto, a telenovela é o recurso dos países pobres. Não há nenhum país que tenha telenovela há 40 anos. Nuno. Nós não temos dinheiro para mais. A telenovela é o mais barato que há. E, portanto, com todo o respeito dos atores da telenovela, eu costumo dizer, é como se eu tivesse uma escola de música. E tinha professores geniais, meia dúzia de alunos, cheio de talento. Por exemplo, pianistas. Pianistas, sei onde lá estão os anos. Pianistas. Polini. Batiam-se com Polini. Batiam-se com todos os grandes pianistas. Os Horowitz, os mortos, os vivos. Pianistas de alta capitalismo. Saíam de lá e eram um grande capitalismo. E depois iam para a vida profissional e acabavam a tocar num bar. Tantos? Tantos. Não tinham oportunidade para mais. Isto é bárbaro. Eu deixei de dar aulas. Diz assim, vá, tu a ajudar. Sofria por si e sofria pelos outros? Portanto, a grande mensagem aos alunos é, obviamente, formá-los o melhor possível, mas dar-lhes uma consciência. Sobretudo no cinema, porque o cinema marca cara. Marca cara. E, portanto, dares uma consciência do quadro legal, económico e profissional em que eles vivem. Quer dizer, vocês têm que se revoltar. Têm que exigir outra política. Têm que exigir outros meios. Porque senão vocês não vão longe ou então emigram. Percebe? Emigrarem. Se forem para outro país, sei lá para a França, para a Espanha ou para os Estados Unidos, não é? Quando há uma indústria poderosa. Se eles forem bons e se forem novos e dominaram o inglês, até se podem safar. Mas eles têm mil vezes mais oportunidades, mas têm mil vezes mais concorrência. Não tem. E é isso também que me fez, se calhar, acreditar ao longo de toda uma vida. Ok, eu vou continuar. Ah, sim, sim. E não vai ao estado que me vai e... Ah, sim, sim. Houve e quando não podia fazer filmes, fazia comentários. Tive um período em que fui claramente perseguido durante anos e não me deixavam filmar. E eu, olha, sabes o que é que fiz? Tornei-me comentador desportivo. Pela sua grande paixão também pelo Benfica? No Benfica, pronto. Fui, olha, já era a minha vida assim. E continuei sempre a tentar, a tentar e depois quando pude deixei... E essa paixão pelo Benfica? Nasce como? Nasce, quer dizer, os portugueses... O futebol é o desporto mais popular em quase todos os países, tirando os Estados Unidos e alguns outros países onde não é tão popular. Mas o futebol é um desporto super popular. Portanto, era inevitável que nós tivéssemos algum interesse pelo futebol, quando éramos jovens. Depois, o Benfica e depois a Associação Nacional, em 66, com base na equipa do Benfica, foi um sucesso enorme. E para nós, que tínhamos o nosso orgulho em baixo, porque, inclusive, não sabemos o que era, o português chegava lá fora e havia um... Era olhado com desprezo, porque os portugueses eram as porteiras e os tipos que trabalhavam nas obras. Portanto... As senhoras tinham um bolso e moram sobre a nossa área. Exatamente. E, portanto, de repente, Portugal... O Benfica ganha duas taças de campeões europeus e Portugal não ganhou o campeonato do mundo em Inglaterra porque houve a topa, porque foi a melhor equipa. Tornou-se conhecida. Portanto, de repente, o futebol... A gente... Ah, português! Ah, Eusébio! E tal! Benfica! E, portanto, obviamente que isso coincidiu com os meus vinte e poucos anos. Portanto, a paixão pelo futebol exacerbou-se e pelo Benfica ainda mais. Não é? E... E gosto, gosto imenso do desporto, gosto imenso do futebol, gosto imenso... E gosto muito da vibração do estádio, gosto muito de ir ao estádio. O estádio é também uma forma de catarse, porque eu lembro-me de um filho mais novo que eu, na altura, trabalhava, tive um período em que trabalhei para a Comissão Europeia. Fiz um estudo sobre a situação do cinema europeu, uma encomenda da União Europeia para presidir um grupo de trabalho para fazer um estudo sobre a situação do cinema europeu. Portanto, durante dois anos eu andava muito lá fora, viajava imenso e andava muito engravatado. E, portanto, foi uma altura em que o meu filho, mais novo, tinha para aí oito, nove anos e tal. E, portanto, estava habituado a ver o pai... A rigor. E eu, quando ele começou a ter... Pois, passei-lhe a paixão pelo Benfica e ele veio ao estádio. E nunca mais me esquece dele, porque hoje me falam nisso. Nunca mais me esquece. Porque essa altura olho para ele e vejo que ele estava a olhar para mim, assim, com um ar completamente estupefato, para dizer que eu não conheço, eu não estou a reconhecer o meu pai. Porque as pessoas no futebol, e eu gosto imenso disso, Pá, perdem a cabeça, enxultam o árbitro, dizem palavrões, percebem? Pá, levam as unhas e tal. Essa descontração também lhe sabe. E isso faz-me bem enorme. E o futebol pode ser um... O futebol, o desporto, pode ser, digamos, uma escola de virtudes. Porque eu costumo dizer ao... Eu tenho um neto, nesse momento, que já é treinador de futebol, apesar de ter 21 anos, e que está a tirar o curso ao mesmo tempo, porque é um jogador de futebol e... Tem muito jeito e gosta muito, etc. E... Mas eu digo sempre, o futebol, qualquer desporto, mas o futebol, se tu souberes vivê-lo como deve ser, é uma escola de virtudes. Porque, entre outras coisas, tu aprendes a viver com a decepção. E eu sempre tive a ideia de que as pessoas crescem e se fazem pessoas, melhores ou piores, conforme a maneira como reagem às primeiras decepções. Uma pessoa que tem uma decepção com um amigo, uma decepção de amor, na profissão, que, de repente, é enganado, aquilo que ele estava à espera não se conquistir, etc. Forma, muitas vezes, o caráter das pessoas. As pessoas podem se tornar amargas, desconfiadas. Ou podem dizer, não, isto foi assim, mas a vida é assim. Há pessoas boas, há pessoas más. Vamos para a frente. Perdemos agora, mas vamos ganhar para a semana. E isso... Há muita coisa no futebol. Então, o batalho não foi a guerra. Exatamente. E eu acho que há muita coisa no desporto, mas particularmente no futebol, que é o que eu faço mais para falar. Depois há outra coisa no futebol, é que é uma coisa muito democrática, porque é talvez o único desporto onde nenhuma condicionante física, obviamente, não pode ser coxo e tem de ser saudável, mas pode ser baixinho, pode ser alto, pode ser... E depois, que do ponto de vista social, um miúdo, um barra da lata, um miúdo rico, não são discriminados. Estão no desporto justo. Estão no desporto justo. Estão no desporto justo. E, portanto, há todos estes fatores no futebol que me atraem no futebol. E, sobretudo, ser... Foi o que eu tentei levar para o programa em que participei, que é tentar ser, ao mesmo tempo, claramente um apaixonado do clube. Quer dizer, eu sou benfiquista e quero que o meu clube ganhe, mas, ao mesmo tempo, ser justo, não ser fanático. Ou seja, se foi penalti, foi penalti. Se o Benfica me perdeu o que perder, fico tristíssimo. Mas, se perdeu com justiça porque o outro foi melhor, Sra. Senhora, vamos tentar para o próximo. Tristíssimo mais, vá. Exatamente. Estamos a terminar, mas queremos saber dez curiosidades acerca de si. Pode ser acerca de si. Mas, queres que eu diga dez curiosidades acerca de mim? Como? O que é que... Pratos favoritos, os seus hobbies, o que mais gostam, o que mais gostam. Ah, isso aí. Olha, a coisa que mais gosto é ler. 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 E, se há um conselho que eu posso dar aos jovens, leiam. 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 Leiam romanças, leiam ensaios, leiam... E não leiam só nos tablets, não leiam só... Leiam. Leiam livros. Livros, livros. A decadência de Roma, do Império Romano, o fim do Império Romano está muito ligado à decadência da leitura e do ensino da retórica e disso tudo. Leiam. Portanto, a minha paixão é os livros. Não há um... Um dia da minha vida, já disse há um bocadinho, que eu não tenho a livre um livro. Às vezes, devo dizer que o... Já houve momentos de pânico. Eu não sou uma pessoa que não tenho nenhum vício, nem entro em pânico facilmente. Tipo momentos de pânico, quando às vezes vou ao estrangeiro e esquece-me de levar um livro na mão. O que me safa é que das duas uma, ou chega tempo e vou comprar um livro, ou se já chega tarde, na mesa de cabeceira quase sempre há uma bíblia. Portanto, eu vou ler o São Paulo e pronto. E respiro a fundo. Respiro a fundo. Mas, portanto, leiam, leiam tudo. Até porque qualquer profissão que vocês tenham passa pela leitura, passa pelo conhecimento. Portanto, leitura, para mim é uma grande paixão. O cinema, não vale a pena dizer. O cinema, artes visuais, séries, etc. A música, e na música eu sou... O jazz foi uma grande paixão, mas era muito da minha época. O fado, quando é bom, e se é a Amália. Aliás, tenho a sorte de ter um neto, que é a neto do Alain Louman, onde foi começado o homem, e que também é músico, o Tomás. Portanto, a música, e a música clássica, e a ópera, por isso. A pintura, sou um fã de museus de pintura, sobretudo a pintura clássica e mesmo a pintura moderna, até, digamos, até ao Picasso. Depois ainda há alguns autores mais modernos, abstrados, etc. Que eu aprecio, mas não tenho a mesma paixão nem pela escultura, nem pela pintura moderna. Portanto, essas artes. Depois tenho uma paixão enorme pela gastronomia. E a portuguesa é tão boa. E a portuguesa é tão boa. É, portuguesa, é fantástico. Quer dizer, nós temos uma cozinha, como, por exemplo, dizer cozinha italiana não faz muito sentido. O sentido é que tu tens a cozinha do Sul, a cozinha do Norte, a cozinha de Peneza, de Bolonha. São diferentes, mas há um conceito de pintura e algumas coisas que são comuns. Nós também fazemos parte da chamada dieta metropolânica. Portanto, temos uma cozinha. E eu gosto muito. É uma cozinha um bocado pesada, mas... Mas come-se bem. Mas come-se bem. Mas come-se bem. Come-se bem. E quando se vai para a província, ainda por cima, ainda se come melhor. Pelo menos a cozinha tradicional. Mas eu gosto muito de cozinha italiana. Talvez a cozinha que eu goste mais. Faltam os três. Juntamente com a portuguesa. Faltam três paixões. O que é que são as... Também pode ser dos paixos. Viajar, estar com os amigos e com a família. E há uma coisa que eu... Falta uma, não é? Falta uma. O humor. É essencial. O humor. Contar anedotas. E é uma coisa que nem toda a gente sabe contar anedotas. Sabes que uma anedota pode ser estragada por um tipo que... Eu já ouvi a mesma anedota contar. Eu tenho, por exemplo, às vezes pessoas a que contam anedotas e depois estou com eles e eles vão contar anedotas e estragam tudo. Eu deito as mãos à cabeça. Contam o fim antes do princípio. Uma coisa horrível. Baralhar um milhão não faz sentido nenhum. Também. Nenhum. Não, não. Porque a coisa tem de ser contada. Deve ser. E portanto contar anedotas, haver anedotas. O humor, numa maneira geral, é uma coisa que eu adoro. Viajar, já disse. Esquece que diga os meus feitos. Também arranja ideias facilmente. Não, está bem, está bem. Diga uma coisa. Não, mas sou curioso. A curiosidade. Eu acho que a curiosidade é talvez a qualidade mais importante da pessoa. E humor também é essencial. Humor. Curiosidade. Curiosidade. Tentar saber. Tentar perceber. Tentar perceber. Tentar perceber. Por exemplo, uma coisa que me choca é, há cada vez mais pessoas a opinar. Porque, ah, eu acho que, percebes? Está bem. Eu acho que as pessoas têm direito a achar. Mas, tenho que sustituir eu próprio. Tenho convicções. E eu estou a discutir. Percebes? E se houver alguma pessoa que discorda de mim, e que tem bons argumentos, eu digo que é pá, realmente a razão. Percebes? Agora, tenho de saber argumentar. Tenho de saber porque que... Baseado em quê? Ah, isso... É o que eu acho, pá. É o que eu gosto. É o que eu acho. Também, claro. António Pedro, um dia quer ser recordado como? Quer ser recordado como uma pessoa justa que tentou fazer o melhor em tudo o que fez. Que, para mim, é uma coisa muito importante. Que é, olha, eu não fiz nem um centésimo do que quis fazer a mim. Mas nunca fiz nada que não quisesse fazer. Nunca. Não fiz tudo o que queria, mas nunca fiz nada que não quisesse fazer. E, portanto, eu acho que essa exigência, começarmos por ser exigentes connosco. Mas um pouco mais tolerante dos outros do que comigo. Ser exigente e tentar dar o máximo. Ser muito honesto naquilo que se faz. Rigoroso, exigente. E depois, digamos, a amizade. A amizade. E sobretudo a relação dos meus filhos, meus netos. E com o meu bisneto. Eu tenho um bisneto. O bisneto está quase a fazer um ano. E eu tenho uma relação... Tento manter uma relação muito forte e muito íntima e muito permanente. Com os meus filhos, com os netos, etc. Acho que isso é sempre dos amigos. A amizade é extraordinária. E, portanto, depois do resto, digamos, como eu sou um criativo, eu sou um autor, quer sequer, quer não. Obviamente que aquilo que eu fiz e que eu fizer, filmes, livros que escrevi, coisas que fiz, gostaria que fossem apreciados. Mas aí eu não tenho controle. A única coisa que eu faço é fazer o meu melhor. Mas não sei o que é que vai valer para o futuro. Se ficarem, se ficarem na memória das pessoas, se continuarem a ver os meus filmes, a ver as coisas que escrevi, etc. Dá-me uma certa satisfação. Até porque os meus filhos e netos poderão também, digamos, orgulhar-se daquilo que eu fiz. Mas não ambiciono muito mais. Acho que isso é o mais importante. Muito obrigada. De nada. Este é mais um Dia na Terra. Esperemos que tenham gostado. Não se esqueçam de partilhar, meter gosto e subscrever o canal. Obrigada.